É isso aí galera, vamos fazer mais uma viagem aqui no World Truck Drive Simulator, beleza galera? Para começar aí galera, vamos deixar um salve aí para o nosso amigo Dudu, beleza? Então galera, vamos se inscrevendo em nosso canal, deixa aquele like e ativa o sininho, beleza? É isso aí, é isso aí Dudu, seu salve está dado aí, beleza? É isso aí galera, vamos sair daqui de Cuiabá com destino a ter sorriso, beleza? Vamos aqui, carregado de verdura Vamos que vamos galera, não podemos parar Beleza? É isso aí, vamos seguir a estrada aí Beleza? 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 Se inscreva no canal 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 E aí É isso aí galera, estamos entrando na cidade de Sorriso já, beleza? E aí 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 galera, só desengatar aqui agora, beleza? Então galera, ativa o sininho aí, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal, beleza? Então é isso aí galera, falou, tchau, fui! Tchau!